Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo ensinando o tutorial de uma preparação de pele do estilo da Kim Kardashian Vocês provavelmente devem ter visto, mas caso você não conheça ela, vou deixar uma foto aqui Pra vocês verem mais ou menos como é a preparação de pele dela Então eu tentei me inspirar, achar os pontos do rosto onde ela contorna e os pontos onde ela ilumina E deixar o mais parecido possível, tá? Mas é isso, então eu vou deixar vocês aí com um passo a passo, espero que vocês gostem e vamos lá Bom, então eu vou começar iluminando as partes do rosto que eu quero iluminar Então pra isso eu tô usando um corretivo bem mais claro que o tom da minha pele Esse corretivo é da Maybelline, ele é em bastão, então ele é bem legal pra fazer isso Porque eu vou passando e aí eu espalho com os dedos depois Você, se você não tiver um corretivo tão mais claro, você pode usar uma base mais clara também Mas o corretivo vai dar uma cobertura melhor, né? Daí eu tô fazendo aquele famoso triângulo embaixo do olho, nas olheiras E vou levando também pros cantos, em direção à orelha Dos dois lados, pra dar aquela iluminada que ela tem Aí na pontinha do nariz, que dá pra afinar E também embaixo do nariz Aí eu tô passando no queixo, espalhando também E sempre levando em direção à orelha Agora com essa paleta de corretivos, eu vou misturar os dois tons mais escuros E eu preferi fazer com o dedo, mas se você quiser fazer esse contorno com o pincel, também pode fazer Mas como não precisa ficar perfeito, nem muito bem espalhado, você pode fazer com o dedo E eu fui contornando a testa, essa parte aí embaixo da bochecha Pra afinar o rosto, né? E aí também fui pros olhos, marquei o côncavo e as laterais do nariz Pra afinar também Então esse é o resultado Agora a gente vai vir com uma base Tá? E essa base tem que ser de uma cobertura um pouco mais alta Porque a gente vai passar em cima de tudo isso Eu tô usando essa esponjinha Beauty Blender Que ela é ótima pra espalhar tudo E aí você vai aplicar Pra ficar uma coisa mais natural, né? Claro, e não deixar aquela coisa bem marcada que tava antes E agora pra realçar o que a gente tinha marcado antes Eu tô usando essa paleta de bronzers Eu vou misturar os dois E com o pincel eu vou só realçando o que eu já tinha marcado antes com os corretivos escuros Tá? Então as laterais do rosto O nariz também, a testa, tudo isso E aí pra finalizar a pele eu vou usar o iluminador E o blush O iluminador é bem aí nessa parte em cima da bochecha E o blush que eu tô usando é um da MAC Que ele é um avermelhado e ele é bem legal Ele parece... assim, tem um monte de brilhos E aí eu aplico com um pincel de blush mesmo Só pra dar uma coradinha no rosto E aí pra finalizar e deixar tudo intacto Eu vou usar um pó Isso aí é da Intense Só pra maquiagem durar mais tempo e tudo mais Bom pessoal, então agora eu já terminei já a maquiagem Então eu passei um batom, rímel e uma sombrinha iluminadora E eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo Que vocês consigam reproduzir na casa de vocês E se você tiver algum comentário, alguma coisa pra me contar É só escrever aqui nos comentários que eu leio tudo sempre Às vezes eu não respondo todos os comentários Mas ler eu sempre leio Então pode deixar aqui embaixo qualquer sugestão, opinião, etc Se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal Me siga nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo Instagram, Facebook, meu outro canal Tudo vai estar aqui embaixo Um super beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Tem piercings, também não Programa de TV favorito Eu não costumo assistir muito TV Então eu vou falar pra vocês a minha série favorita Apesar de vocês já saberem Mas a minha série favorita é Breaking Bad E é muito boa Se você ainda não assistiu, assista que você vai amar Música favorita Eu não tenho uma música favorita assim de sempre Cada vez vai mudando Cada vez que eu conheço uma música nova E eu gosto, vai virando minha música favorita Então de hoje, assim, no momento A minha música favorita é Save Me Tonight Eu não lembro agora